Olá pessoal, vamos aprender a fazer a pulseira de elástico? O nome, se não me engano, é Raybonlum, Raybonlum, alguma coisa assim, é uma pulseira de elástico muito na moda, agora eu vou mostrar para vocês como fazer. Gente, eu vou mostrar exatamente do começo ao fim, mais ou menos, mas eu não tenho o ganchinho, então o ganchinho você vai ter que colocar, tá? No final, eu não tenho ganchinho no momento, então a gente coloca o elástico assim, tem que tomar cuidado para ele não arrebentar, o elástico é um pouquinho mais forte que e esse você encontrar o melhor, tá bom? Então você vira ele assim, faz um oito, e o próximo você não faz oito nenhum, você somente coloca no dedo e vai transpassar o que está embaixo nele. Ai, cadê? É isso. Deixar aqui no meio, aí você puxa um pouquinho para baixo, do jeito que está você já vai colocar o outro, e aí você vem de novo, transpassa o que tinha ficado lá embaixo, e assim por diante, ou seja, só no primeiro você faz o oito, tá? só no primeiro, ele é rápido, ele é fácil de fazer, de repente eu posso não estar mostrando direito, aí, aí você vem, só colocar, e assim por diante, puxando, e vai colocando, de novo, e ó, já começa a aparecer alguma coisa, isso serve para pulseira, para tornozeleira, deixa eu fazer mais, você faz o que você quiser, vale lembrar de novo, o o oito é só no primeiro, o restante é só colocar entre os dedos, e sair transpassando o que está embaixo, pelo que está em cima, tá? passando por cima, ó, 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 a pulseira, o elástico certo, ou melhor que esse, é um pouquinho mais grosso, e fica, e aparece mais, tá? isso aqui é somente para dar uma ideia, vocês, já para quando for comprar, aí compra o ganchinho também, e monta em casa, faz em casa, melhor do que comprar caro por aí, e você pode comprar várias cores, você compra colorido, outras cores lá, tem bem colorido por aí, fica bonito pra caramba, tá? ó, opa, munar, vamos dar um sosseguinho, vamos, vamos filha, ó, tá? então é isso, e aí, quando a gente, por exemplo, chegou lá no tamanho que quer, tamanho desejado, a gente vem aqui no último, no primeiro que foi colocado, coloca o ganchinho nele, retira esse aqui, e coloca o ganchinho numa ponta, nesse primeiro e nesse outro aqui, e aí, tá feito, a pulseirinha, você pode fazer até de dedinho, anelzinho, tá? fica legal também, ó gente, era só para mostrar para vocês terem uma ideia, tá? de como é feito essa pulseira de elástico eu não sei dizer o nome, mas o nome é assim, mais ou menos isso eu não falo inglês, eu muito mal sei o português é, Rainbow Loom Rainbow Loom, tá? é isso, espero que tenham gostado foi só para dar ideia a vocês de como fazer exatamente, tá? beijo, tchau